Olá, aqui é KleberLightGames, Terraria The Mod Loader com o mod do One Piece. Então, hoje eu vou mostrar todas as akumunomis que tem no Terraria com o mod do One Piece, conforme os baús que a gente encontra, tá? Então, essas daqui são as akumunomis encontradas em baús normais que você encontra no começo do jogo, tá? Durante a exploração. Essas daqui são encontradas na dungeon. Na dungeon você consegue essas akumunomis aqui. Depois, essas akumunomis aqui são encontradas no sagrado, lá depois que você enfrenta a parede de carne, tem a corrupção e o sagrado. Então, no sagrado você encontra essas aqui e tem algumas aqui que são bem raras de encontrar. Samoshi não é tão difícil. Eu vou testar depois. Oji-Oji. A pika-pika no mi já é difícil de encontrar. E a miami no mi também é difícil de encontrar. E a gomo-gomo no mi também é difícil de encontrar. E esse daqui é encontrado no réu lá, na parte de baixo do mapa. Que é a tori-tori no mi. Então, falta eu testar. A tori-tori. A mochi-mochi. A pika-pika no mi. E a miami. E a gomo-gomo. Agora eu vou testar a fruta do Kizaru. Então, vou usar ela aqui. Que é a fruta da luz. Então, ele tem três poderes e um movimento. Vou usar o primeiro poder. Um laser. Que atira até acertar alguma coisa. Só pode ter um laser por vez. E quando ele acerta, ele cata. Seu terceiro poder. Gasta bastante. Estamina. Tá. Vamos para a habilidade dele. A habilidade dele. Ele se move em direção ao... Ao mouse. Enquanto você ficar apertando. Ele vai voando. Ele não muda de direção. Então, tipo... Vou pegar aqui. Estou aqui com o mouse aqui em cima. Movimento. Posso enxer aqui o mouse. E ele continua em linha reta. Tá. Ele só vai poder mudar de direção. A partir que você soltar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso no ar. Vamos ver. Solve. Ah, consegue. Tem que soltar. Para depois fazer de novo. Isso aí é o movimento dele. Que é isso daqui. É um raio que ele solta. No local. Onde é que estiver o meu mouse. É, causando de 40, 50 de dano. Aqui de 20, 30. E aqui bem pouquinho. Esse foi o poder do Kizaru. Que eu achei legal. Principalmente eu dei movimentação aqui. Achei bem interessante. A fruta do Katakuri. O Moshu Moshu no Mi. Então, vou consumir ela. Então, colocado aqui. Tem até um desenho diferente aqui do. Da habilidade. Base e forma. Então, ele tem mais de uma forma, tá. O. Seu poder. Então, a forma básica. Que tem. Três ataques. Que eu lembro. Depois vai ter mais ataques. Conforme vai passando. Os níveis. Vou usar o primeiro ataque dele. Ele dá um socão. Moshi Pistol. Segundo ataque. Ele solta uma bola. Moshi Ball. É. E fica grudada. Com o dedo. É. Não sobreviveu pra contar a história. Mas deixa eu ver se eu consigo achar. Um inimigo. É. Tô sem toche. Então, tem que ser por aqui mesmo. Vamos ver. Leva dano. Mas não muito. E se for direto. Opa. Errei. Errei de novo. É difícil acertar. Ah. 40. Vamos soltar o poder. Assim. Não vai dar certo. Bom. Vamos voltar. Terceiro poder dele. Vai ser. Chega aqui. Um pisão. É como do grupo. Sobe. E chuta. E bate. Interessante. Deixa eu ver se eu consigo aplicar. Nesses inimigos que estão aqui embaixo. Se eu tiver no ar, dá pra fazer. Ele bate. E solta o poder dele. E por último. Uma rosquinha que vai rodando. De movimento. Moshi Moshi no Mi. Ela fala aqui que vai ter três habilidades na base. No básico. Quando ainda não está em 100%. E em uma utility. Quando o dominar. Vai estar com três habilidades. Mais utility. Eu acredito que são habilidades diferentes. E depois. Quando. Como é que eu? Despertar. Muda também. As formas aqui. O dominar. É base 100% do masterização. E. Já ter vencido. O esqueletron. Depois disso. É. Pra. Quando despertar. Dominar. 100% do master. A masterização. E. Defender. Todos os bosses mecânicos. Vou ter vencido. Primeiro o esqueletron. Depois todos os bosses mecânicos. E é isso aí. Está em. 61. Ainda falta. Tempo. Agora vamos testar a transformação. Já está. Em. Masterizado. 100%. Apertar. Pra masterizar. E agora. Agora mudei pra. Dominar. Dominante. Né. Ou dominado. Então. Já foi pra segunda forma. Desse poder. Agora vai ter que esperar. 100%. Enquanto isso. Vou. Ver como ficou os poderes. Então. Primeiro poder. Agora ficou um soco gigante. E causa quase 100. É 80. E 150 quando causa crítico. Próximo. Segundo poder. Olha só. Tipo um nisso. Legal. Legal. Terceiro poder. O que é isso? Pera aí. Não entendi. Dura pouco tempo. Tem que ser com regeneração. Só que pra isso. Eu preciso de muito dinheiro. Ah. Hoje é dia de festa. Mas o terceiro poder. Ele faz braços. Esses braços atacam inimigos que chegam próximo. Ok. Já atingi o 100% do dominando. Do minio sobre. O estilo hackei. Como eu já enfrentei os bosses mecânicos. Eu posso fazer a próxima modificação. Forma. Então agora. Está no. Desperto. Forma desperta. E agora tem três poderes diferentes novamente. Vou testar cada um deles. O primeiro deles. Ele solta. Vários braços. De roscas. A distância. O segundo. Ele solta uma bola. Nossa. Que atira muito. Montishow. Legal. Terceiro. Solta uma. Ah. Um minio. Um minio que persegue. Um braço que acerta o inimigo. São esses os poderes. Sem hackei. Com hackei. Mundo completamente. Haki de armamento. Que vai precisar. Então eu vou usar o hackei de armamento. Estou na primeira forma de novo. Agora eu vou fazer com hackei. Haki do armamento. Tá. Tem que ser rapidinho. Porque. Tem pouco. Pouca estamina. Então. Esse. Uou. Ó. E dá um socão. Mais pedra. Com o braço. Já testei. Agora eu vou para a segunda. Coisa. O primeiro hackei. Depois. Ele solta bolinhas. De. Na vez daquela bola grande. Na vez daquilo. Solta bolinhas. Com hackei. E o terceiro. Sei que é esse daqui. Agora com hackei. Segunda forma. Vou precisar recuperar o hackei. O primeiro poder. É esse daqui. Agora com hackei. Bem maior. Segundo poder. Que é esse. Com hackei agora. Uma metralhadora de balanço. E o terceiro poder. Que é essas mãos. Agora vamos ver com hackei. Fica com as mãos. Com as mãos. Pretas. Com mais força. Primeiro poder. E agora com hackei. Fica maior. E fica escuro também. Segundo poder. Essa bolinha. Vou tirar um monte. Para as mãos. Agora com hackei. Socões de ferro. Socões escuros. Terceiro. Esse daqui. Vamos ver aqui. Com hackei. Opa. Esse daqui. Maiores. Vamos usar um hackei. Corradinho. É. Não causa muito não. Então é isso aí. Esses são os poderes. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu.